Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Spadei, que é um vídeo que vocês amam, e eu também amo fazer isso comigo, que é um momento que você tira pra cuidar de você mesmo, então fazer uma hidratação no cabelo, uma limpeza na pele, enfim, gente, eu amo esse momento. E aí eu decidi gravar esse vídeo pra vocês porque fazia muito tempo que eu não tirava esse momento pra mim. Hoje é sexta-feira, eu consegui sair um pouco mais cedo do serviço porque eu fiz um horário corrido. Eu trabalho geralmente seis horas por dia, então hoje eu não fiz horário de almoço e eu decidi sair mais cedo. Então hoje eu saí duas e meia, se eu não tô enganada, e aí eu tava editando o vídeo e agora deve ser umas quatro e meia. E é isso, espero muito que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal, vai lá se inscrever que eu tô aqui te esperando porque muita gente assiste o meu vídeo e não se inscreve. E depois não recebe notificação quando eu postar de novo, tá? Então, bora lá? Gente, eu vou começar com o meu cabelo. Vou explicar pra vocês, né, rapidinho aí. Eu fiz progressiva na quarta-feira, hoje é sexta, e desde então eu não lavei meu cabelo. Meu cabelo ainda tá com o produto da progressiva e eu preciso lavar meu cabelo e principalmente hidratar, né? Porque progressiva aí dá uma leve danificada, né? Principalmente nas pontas. Por isso meu cabelo está lisérrimo. E dessa vez eu decidi pagar, gente, porque cansa muito eu fazer em casa sozinha. Vocês sabem aí que eu sempre faço tudo em mim. Eu mesma que tiro a sobrancelha, eu mesma que faço minha unha, eu mesma que corto meu cabelo, eu mesma que faço progressiva em casa. Inclusive, aqui no canal a gente tem vídeo onde eu mostro pra vocês fazendo progressiva em casa sozinha. Mas eu falei assim, gente, eu preciso pagar alguém. Porque não lembro qual foi a última vez que eu fui no salão fazer progressiva. E tem uma grande diferença, né? Eu paguei 180 reais. Meu cabelo assim, gente, tá enorme, ó. Vou tentar vir um pouquinho mais pra trás pra vocês verem. Olha o tamanho daqui. E ela passou no cabelo inteiro. Eu pensei em passar somente na raiz, só que ela virou pra mim e falou, Duda, sua raiz tá grande. Tava mais ou menos até aqui, gente, juro. E assim, minha progressiva que eu tava usando não era tão boa quanto do profissional, né? Então eu falei, gente, eu vou pagar, seja o que Deus quiser, sabe? É 180 reais, assim, que eu fico em paz. Só fico ali sentada na cadeira, não faço nada. Eu não tenho muita paciência pra ir no salão, porque eu não gosto que ninguém fique puxando meu cabelo. E principalmente pra pentear, né? Depois que passo o shampoo, é um trampo que só. E eu tenho muito, muito cabelo, gente. Muito. Às vezes nos vídeos parece que não, mas eu tenho muito, muito mesmo. Meu fio é grosso. Mas enfim, a gente demorou bastante pra fazer a progressiva. Eu fui lá às 5h30, tava marcado. E eu saí de lá 9h da noite. Então imagina, né? Foi um trampo. Mas é isso, então. Por isso que eu tô explicando pra vocês, mais ou menos, que eu vou tentar cuidar ao máximo nesse espadeio do meu cabelo, porque precisa. E aí eu vou começar passando esse pré-poo aqui, da My Brush. Que o pré-poo é pra você passar antes do shampoo, tá? E esse pré-poo, ele tem proteção contra os efeitos abrasivos do shampoo, bye-bye, ressecamento, frizz e pontas opacas e quebradiça. Então, assim, ele é maravilhoso. É pra todos os tipos... Na verdade, assim, a gente falou maravilhoso, mas eu não testei. Vou testar hoje aqui com vocês, porque eu recebi ele na minha Glam Box do mês de junho, que já saiu vídeo aqui no canal. Vão lá conferir, mas só depois desse vídeo. E ele é pra todos os tipos de cabelo. Tem elastina, extrato de frutas vermelhas e tem extrato de geleia real, tá? Vou usar. Vamos ver como que aplica. Ele é um produto vegano, lembrando vocês. Eu adoro produtos que são veganos, que não são testados em animais. Gente, então eu vou aplicar aqui o pré-poo. Ele é meio rosinha, tá vendo? Ó, vou passar aqui nas pontas do meu cabelo. Agora que eu vou ter que ter um cuidado, assim, bem profundo com o meu cabelo, sabe? Gente, eu tô fazendo uma caca aqui em mim. A sorte é que eu coloquei uma roupa que é pra ficar em casa. Gente, olha como que é esse produto. Eu achei irado. Olha isso. Eu achei surreal a testura dele. Não sei explicar pra vocês. Gente, eu achei surreal. Olha isso. Olha isso. Gente, eu já terminei de aplicar o pré-poo nas pontas. E agora eu vou vir com esse serum capilar da Principia. Eu nunca usei tão bem. E ele tá falando pra passar aqui no couro cabeludo e dar uma massageada. Agora eu vou tirar essa maquiagem que tá no meu rosto desde as 6 horas da manhã. Vou usar essa água no celular aqui, que é da marca Lily Smith. Recebi na minha Glambox também. Gente, assim que eu tirar a maquiagem, eu vou esperar mais um pouquinho. E já vou direto pro banho. Vou lavar meu cabelo. Já aproveito pra fazer uma esfoliação no meu rosto. Vou também fazer uma hidratação no banho, que eu vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar. Olha, gente. No banho, já separei os produtinhos que eu vou usar. Então, vou levar essa minha escova da Rika, que vocês perguntam bastante. Ela é maravilhosa. Vou vir com esse shampoo da Seda, tá? Ele limpa sem ressecar e controla o frizz. Aí eu vou usar essa esponjinha aqui, que é pra utilizar quando você for lavar o cabelo. E aí eu vou vir com essa máscara da Dabelly, que ela contém manteiga de abacate e blend de óleos, tá? Ela é multifuncional. Ela serve com o pré-shampoo, né? Que é a mesma coisa de pré-poo. Umectação e living. E tem uma ação prolongada. E vou misturar junto com essa queratina líquida, que ela é óleo de semente de uva. E no rosto, eu vou usar esse limpador facial da Salve e vou esfoliar, tá? Ó, fazer esfoliação. Mas esse daqui tem enzimas de romã e partículas de bambu. É um esfoliante enzimático. Tô louca pra testar. E é isso, gente, que eu vou usar na minha pele. Lembrando que eu tenho um bom desconto da Salve, tá? Vou tá deixando aqui na descrição pra vocês. E daqui a pouco, eu volto aqui com o cabelo lavado e a pele limpa. Gente, saí do banho, tô linda, né? Que essa blusa verde, essa toalha rosa no cabelo. Fiz a esfoliação no banho com os produtinhos que eu mostrei pra vocês. E agora, gente, eu vou vir aplicando essa argila verde, que é dessa marca Tom de Pele. E ela é uma argila desintoxicante e adstringente, tá? É um produto 100% natural e vegano. Então, eu vou preparar aqui. Gente, tô com uma testa enorme também, né? Meu Deus! Gente, vou aplicar aqui a argila no meu rosto, então. Ela ficou assim, bem molinha, sabe? Eu acho que eu coloquei bastante água, mas não tem problema também, né? Porque ela não seca tão rápido. Aí ela vai agindo melhor no meu rosto. Por mais tempo, né? Vou esperar aqui um pouquinho e assim que ela começar a secar, eu já vou lavar meu rosto. Gente, ó, enquanto aqui minha argila não seca, eu vou fazer um esfoliante labial. Eu recebi esse kitzinho aqui da Salve. Já falei pra vocês que eu tenho que pôr um desconto, né? Tá deixando aqui na descrição. Então, eu vou vim com esse esfoliante, que ele é um batom, ó. Tá vendo? Aí você roda aqui e sai. Ele é um esfoliante labial, tá? Pode ir passando até formar uma camada gracinha. Ficou? Ó. Deixei até um pouquinho. E eu vim esfoliando a cair na mão mesmo. Com o dedo, na verdade. Tá vindo um pouco de argila aqui juntos. Tá virando uma confusão. Lábios esfoliados. Agora eu vou tirar, tá? Vou tirar com o algodãozinho mesmo. Ou não sei se eu já espero pra tirar com a argila, porque tá vendo que ela tá querendo começar a secar. Acho que eu vou tirar com o algodão mesmo. E vou tirar com essa água micelar. Mesma água micelar que eu tirei a maquiagem. Ó. A boca fica até um pouquinho vermelhinha, tá vendo? Ai, eu amo. Olha, já dá outra cor pra boca, né? Meu Deus, parece que tá um pouquinho inchadinha também. É por conta do esfoliante, tá? Então é normal. Já vou tirar essa argila do meu rosto e volto aqui. Gente, já tirei aqui a argila, tirei o excesso do esfoliante labial. Penteei meu cabelo, tirei da toalha. E agora eu vou vir aplicando esses dois produtinhos aqui pro cabelo pra finalizar. Esse daqui é da Jacques Giannini. Ele é um Hair Sun Protect. É um protetor solar capilar, tá? Ele tem proteção solar, proteção térmica e redução dos frizz. E é pra todos os tipos de cabelo. Contém óleo de coco, depantol e blend de silicones. E ele é em spray, sabe? Spray, na verdade. E aí eu vou vir com esse daqui que é da Pro Hall, que ele tem 12 benefícios. E é uma máscara em spray. Eu não aplico muito, porque, gente, senão o cabelo ele fica pesado, né? E esse produtinho aqui, ele é muito grosso, então ele não sai em spray. Não sei, gente, qual que foi a finalidade de fazer ele em spray. Ó, então eu peguei bem um pouquinho mesmo e vou aplicar aqui nas pontas, só nas pontas do cabelo, tá? Não aplico na raiz, pelo amor de Deus. Pode ir subindo um pouquinho pro meio. Já passei os produtinhos do cabelo, agora eu vou esperar ele secar um pouquinho natural. Enquanto eu faço minha sobrancelha, eu vou tirar o excesso, tá, gente? Porque eu já tenho o micro, como vocês sabem, tá vendo? Tem uns pelinhos aqui, vou dar uma parada. Então eu vou usar uma tesourinha, a pinça e essa escovinha aqui, tá, pra pentear. E também um espelhinho, eu vou usar esse daqui da Salve. E é isso, gente, eu vou olhar pra cá, tá? Olha, gente, já tirei aqui o excesso. Essa sobrancelha. E agora eu vou vir secando o meu cabelo com o meu secador e a escova, tá bom? E é isso, então agora eu vou deixar bem rapidinho aí pra vocês, pra não ficar, né, enrolando. E já volto aqui com o cabelo seco e espero que ele fique alisado, né, gente? Porque, como eu contei no início do vídeo, eu fiz progressiva. E hoje é a primeira vez lavando o cabelo pós-progressiva, porque eu ainda estava com o produto. Então, bora lá. Tô ansiosa pra saber se alisou mesmo ou não. Gente, sequei aqui o cabelo. As pontas ainda estão um pouco úmidas, mas assim, eu amei o resultado progressiva. Ficou maravilhosa, lisinha. Olha isso. Nem tenho volume mais de cabelo. E eu acho que eu vou continuar fazendo progressiva com essa moça. Daqui uns três meses, né, vamos ver como meu cabelo vai estar, a situação. E eu já pretendo voltar, gente, porque isso é praticidade, é a melhor coisa da vida, juro. E agora eu vou vir passando esse olhinho aqui da Coifer, vou passar nas pontinhas. Elas ainda estão um pouco úmidas, mas se eu não passar agora, gente, eu vou acabar esquecendo também de passar depois. Então, eu já aproveito e passo assim mesmo, porque ela já vai secar. E como eu não vou secar ela com o secador, eu vou deixar as pontas secar naturalmente. Então, não tem problema, né? E agora eu vou finalizar meu rosto com vocês. Vou vir com esse serum facial da Hello Beauty. Vou aplicar aqui, ó. Ai, esse serum é muito cheiroso. Agora eu vou espirrar um pouquinho dessa bruma da Ruby Rose, que ela hidrata e tonifica. E ela é boa também pra quando você passa maquiagem, sabe? Pra dar uma fixada na maquiagem. Eu gosto bastante dessa daqui, ó. E na boca eu vou vir com esse hidratante labial da Salve, que eu falei pra vocês. E vou aplicar, ó. Ela é assim, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Não foca isso. Ó, ela é assim. Vou aplicar esse hidratante aqui. Lábios hidratados, cabelo lavado, limpo. Hidratados também. Rostinho limpo, hidratado. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. E tira um tempinho pra cuidar de você, que é a melhor coisa da vida. Porque isso ajuda muito na autoestima. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.